Não só a Santos, mas a todos vocês que estão presentes aqui, essa música vai aqui pra vocês. O ano está no nosso rei, que o que me espera eu vou atrás e faço acontecer. E por nós, pois que ainda estou aqui, não vou desistir de que o que mais me comparei. Foi em você que acreditei, que por nós, pois que eu lutei. E a nossa história não pode acabar assim. Se é com você que eu quero estar, do seu lado caminhar. E ver que lá na folha eu vou, até a Deus. Então eu vou te ajudar... Com o seu olhar posso saber Que o meu prate é alguém que faz mensagem pra você Um, dois, dois, que ainda estou aqui E não resisti, de ter mais uma vez Foi você que acreditei E por nós dois que eu lutei E a nossa história não pode acabar assim Foi você que eu quero estar E do seu lado caminhar E ver que nada foi então Na terra que Foi você que acreditei E a nossa história não pode acabar assim Foi você que eu quero estar E do seu lado caminhar E ver que nada foi então Na terra que O meu no ar O meu no guard O meu no guard O meu no guard O teu no guard Quanto coração pra mim! Vamos lá, galera!